Sem dúvida, o Homem-Aranha é um dos símbolos que mais conquista os meninos. Eles amam brincar se achando super-herói, ateando teias, fazendo malabarismos. Porém, é muito importante que nós, como mamãe e papais, possamos orientar as nossas crianças, que eles não têm o poder de voar por aí e pular como o Homem-Aranha pula. Mas isso não impede de fazermos uma decoração linda e elegante para comemorar o aniversário dos pequenos. Aqui em Apucarana, nós estamos com os kits Pegmont super em alta. E é o que tem feito a alegria das crianças em tempos de pandemia, onde as comemorações são intimistas. Temos aqui o tapete, displays, o trio de mesas, que pode variar conforme a nossa disponibilidade, bolo falso, enfim, essa decoração inteirinha por apenas 100 reais. É isso mesmo. Kit Pegmont lindo, no tema do Homem-Aranha, por apenas 100 reais. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixem muitos joinhas, um grande beijo e valeu!